Informações vindas da Espanha dão conta de que Paulo André vai ficar mais tempo disponível no Cruzeiro. Eu não sei até onde isso é uma boa notícia. Paulo André como zagueiro era ruim e como dirigente é pior que zagueiro. Eu espero que ele não faça besteira e não atrapalhe o que já não está indo tão bem no Cruzeiro, principalmente no âmbito que diz respeito a ele, que é dentro de campo.